Bertinho Tem um trabalhinho pra você Bora lá, Bertinho Ah, os caras chatos da Majestia Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Flá Fonseca e estou de volta aqui no canal com o Destroy All Humans Paramos nessa nova missão correspondente de estrangeiro Temos o Grifton Enfim, bora lá Mas, antes de começarmos a missão, eu te convido a se inscrever no canal E ativar o sininho para não perder nenhuma novidade É isso mesmo, correspondente estrangeiro Foreign Correspondent Ou alguma coisa assim, correspond Não sei, enfim Temos ali o Grifton segurando uma bandeja ali De salada com a cabeça de um correspondente Eu acho que estrangeiro, né? Com uma bomba na boca É isso daí Bert Witer Ou alguma coisa assim Em pânico por assassinato Temendo por sua segurança O ícone dos noticiários americanos se isola e afirma Não podem calar as notícias Você vai se dar mal, hein, cara? Só acho O ícone dos noticiários americanos se érmãs A human television presenter Called Bert Wither O ícone dos noticiários americanos se érmãs O ícone dos noticiários americanos se érmãs Olha, fica, entra where is it? We want to find theinking of Bert Wither Where is it, pathetic trackpop human? You are lending You are Bert Wither You got him Follow me Hmm Perfect e temos um fã e vamos ter que segui-lo né ele vai nos levar aí até o jornalista tá tô aí, siga o Nath, obtenha todas as pistas, ok, vamos ler a mente dele né eu acho que eu não preciso te seguir mais né mesmo mesmo já tendo as informações eu tenho que segui-lo ok cara, eu vou ficar aqui, tem gente ali dentro vou pegar o disfarce aqui hehehe, beleza já segui ele, e aí jogo vá até a brasilitar, vá até Bert e Rich sem ser detectado gente, aqui é o seguinte, ah, é melhor usar esse cozinheiro, tá vendo, vão ter que usar o cozinheiro implantar comando ah ah, é só botar ele pra seguir a gente vambora cozinheiro vambora cozinheiro saquei aí, a gente não precisa ser o cozinheiro ah, beleza é só, é só o cozinheiro vir atrás da gente, sabe vambora cozinheiro eu acho que é isso, mano eu posso me alimentar do cozinheiro, do próprio cozinheiro? posso eu tenho que ir junto com o cozinheiro, tá tem que seguir o cozinheiro ah, bora aqui a base militar, aqui no outro jogo que a minha mãe fez, a gente tentou se disfarçar de cozinheiro mas será que você vai poder entrar também, ou só o cozinheiro? oi você vai poder entrar? eu acho que vou só que eu tenho que destruir essas paradas aqui, porque se eu não destruir essas paradas vai te ir esse troço vai me denunciar, mano bom que eu já matei um ali tá perfeito, tá perfeito tá perfeita a parada aqui, gente perfeito oi, é carmine cozinheiro, vim entregar a comida pode desligar o campo de força? você sabe, carmine, você parece que a morte se acertou meio acabado, eu avisei pra não comer só a própria comida, aquele lixo tô brincando, peraí, deixa você entrar, vou deixar você entrar muito obrigada, hein me descobriram como, cara? claro sem ser detectado, já fui detectado, ah não tá, temos aqueles, aquelas paradas ali, vamos lá tentar beleza beleza tem que tentar sair do radar deles aqui, cara essa aqui é a a M beleza agora a gente vai ter que interagir aqui com esse cara não não é pra explodir, é pra interagir, rapaz vamos lá hum food for Mr. Wither hold it right there boy, oh, not so fast I need to see some proof you are who you say you are like what? like answers, smart guy what is your name? putz, o cozinheiro, seu chefe, o prefeito, cripto cozinheiro carmine the cook, you want to move this along? what is your quest? sério, destruir os humanos, entregar comida, oh, ora tudo bem, você passou da próxima vez que tá trazer um pão de alho pro seu amigão pé chato aqui, hein? trazer nada estourar seu miolo seu filho da mãe beleza até que foi, vai então o ideal é ir com o cozinheiro mesmo vamos nos alimentar é por aqui mesmo, cara? não sei, mano não sei por onde acho que é por aqui mesmo, galera temos vários guardos aqui, né? e a missão secundária ali é é chegar até o Berne o Berth, né? sem ser detectado tentar, né? tentar loaremos tentar loaremos beleza parece que chegamos sem ser detectado oh, oh, oh please, don't hurt me I'll do anything you say I swear you bet your ass you will come on, Berne I got a little job for you tem um trabalhinho pra você bora lá, Berthyn ah, os caras chatos da Majestie ok agora a gente já pode sair destruindo tudo leve e mate vários soldados usando os explosivos ótimo tá maravilhoso ou melhor, maravilhoso bora lá, Berthyn chegou a sua hora, mano eu tenho que matar usando explosivos, cara alguns, né? alguns, alguns eita, o velho caiu ali, ó, mano que isso, mano o velho caiu vamos usar o explosivo ali no toma ah, sai daí, Berthyn filho da mãe tá atrapalhando meus esquemas pô, Berthyn sai daí, cara pô, mano você tá me atrapalhando tá me atrapalhando, Berthyn pô, Berthyn deixa eu pegar já isso aqui pra explodir alguém pô, Berthyn sacaneou, Berthyn matar aquele ali, então vai ter que ser sai daí, cara isso, pô isso aí, pô aí, ó mata isso aqui arranca o cérebrinho arranca o cérebrinho bora, Berthyn bora cadê Berthyn? morreu já? não, tá aqui vambora, Berthyn vambora tem mais explosivo aqui? não não quero explosivo, mano não eu quero explosivo, rapá atacar nesse soldado aqui, ó matar ele ah, caceta mano difícil fazer as missões, hein complicado, hein é, pô é complicado, mano complicado fazer as missões, hein sem sem morrer complicado, mano a secundária é difícil de fazer, galera não é fácil, não secundária não é, não é fácil, mano ó, porcaria do negócio, cara sacanagem acredito que eu não vou conseguir fazer a secundária cara, eu vou ficar muito pau da vida, mano se eu não conseguir Berthyn, meu filho, vambora se bora cadê você? se bora, Berthyn explode essa merda aqui ah, droga explodiu os explosivos junto, mano que isso? não, pô toma toma foi, beleza foi, então vambora vambora, Berthyn vambora vambora, Berthyn bora, meu filho vambora tá fazendo o que aí, cara vambora, meu filho vamo anda anda, cara anda, mano foi, beleza meio tenso, mas foi entra aí, Berthyn, entra aí chegou a tua hora e aí a gente ainda sai destruindo as paradas muito show Nossa, o farol Coitado Fiquei com pena do farol, tão bonito Missão bem sucedida 100% Evitei todas as pistas com o lunático Vá até Bert Whiter Sem ser detectado Mate vários soldados usando explosivos Comoção na SMCBS Whiter Ameaça deixar o cargo Por uma disputa de salário Mentira Se estão gostando de Destroy All Humans Deixa aí seu like Isso é muito importante para o canal Ajuda muito na divulgação Depois eu vejo o que eu posso fazer Próxima missão Suburbis of the Danet Que a gente vai fazer No próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Se você ainda não for inscrito no canal Inscreva-se, tá? Para ativar o sininho E não perder os próximos vídeos aqui Quando saibam os próximos vídeos O YouTube vai te notificar Mas para isso o sininho tem que estar Ativado para todas as notificações E deixa aí no comentário O que você está achando aí Da série de Destroy All Humans Aqui no canal Você está gostando? Está legal? Está bacana? Você quer um outro jogo aqui no canal? Deixa aí nos comentários Falou? E eu aguardo vocês no próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!